Olá trilheiros, olá trilheiras, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar início em mais um formativo comentado aqui no Trilhante. E a gente vai discutir hoje se seria ou não constitucional a requisição administrativa de bens por parte de um ente federativo em relação a outro ente federativo. Eu estou querendo dizer, será que a União Federal pode requisitar um bem de um Estado? Será que o governo federal pode requisitar um bem de Minas Gerais? Será que o governo de Minas Gerais pode requisitar um bem que pertence à Prefeitura de Uberaba, a cidade onde eu moro, onde eu nasci? Como que funcionam essas questões, pessoal? E o Supremo decidiu, na verdade reiterou uma jurisprudência que já está se tornando pacífica na corte, que a requisição administrativa não recai sobre bens ou serviços públicos de outro ente federativo. Isso porque a Constituição Federal é bem clara ao estabelecer que a requisição administrativa poderá se dar em relação a bens particulares. E qual a razão disso, pessoal? Basicamente, a gente retoma aqui os princípios básicos do direito administrativo. A indisponibilidade do interesse público em relação ao privado. Na verdade, a indisponibilidade do interesse público, por assim dizer, o direito público é indisponível. E a supremacia do interesse público em relação ao privado. São as pedras de toque do direito administrativo, conforme Celso Antônio Bandeira de Melo. Pessoal, mas como é que fica essa requisição de um ente federativo em relação ao outro? Na verdade, não fica, não pode, não se admite, é incompatível com o ordenamento pátrio. E quais são os fundamentos para tanto? O próprio artigo 5º, inciso 25, que estabelece que no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Portanto, é bem claro o dispositivo, a exegese, a interpretação literal do artigo 5º, inciso 25, já nos direciona no sentido de que apenas a propriedade particular poderá ser objeto de uma requisição administrativa. O permissivo constitucional para requisição de bens particulares tem a aplicação restrita às relações entre o poder público e o patrimônio privado, não se estendendo às relações entre as unidades da federação. Pessoal, tal requisição, se fosse permitida entre entes federativos, ofenderia a separação de poderes. Não fosse isso suficiente, ofenderia a própria autonomia dos entes federativos. Os entes federados, eles devem pautar suas relações sempre na cooperação e na horizontalidade. Isso porque não se reconhece, a princípio, a hierarquia entre eles. E como a requisição tem o potencial de ferir a autonomia daquele ente cujo bem está sendo requisitado, é algo que deverá ser tido por inconstitucional, por incompatível com a ordem constitucional brasileira. Deve-se ressalvar apenas duas exceções. No estado de sítio ou no estado de defesa, que são situações muito excepcionais na ordem constitucional pátria, admite-se a requisição em favor da União. Portanto, apenas a União poderá requisitar bens de outros entes federativos e só poderá, sim, proceder no caso de vigência do estado de defesa ou do estado de sítio. Fora dessas hipóteses excepcionalíssimas, não se admite. E com isso a gente encerra a aula de hoje. E com isso a gente encerra a aula de hoje.